Nesse vídeo eu vou te contar se existe uma bolha dos ETFs, uma bolha dos fundos passivos. O Michael Burry é uma pessoa que ficou muito famosa por conseguir prever a crise do subprime americano, ou seja, a crise das hipotecas americanas em 2008. Inclusive fizeram um filme sobre isso, que foi a grande aposta, The Big Short. E ele, na segunda metade do ano passado, havia entrado em rede nacional americana para dizer que havia uma bolha dos fundos passivos, no caso a maioria então dos ETFs, porque eles estariam ficando muito grandes e portanto eles ali alterariam o preço dos ativos. E por isso que eu vou fazer esse vídeo para desmistificar isso daí. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e aqui eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável de forma passiva e sistemática. Então vamos direto para o conteúdo. O que a gente observa é que em setembro do ano passado, o Michael Burry, que havia dito que os CDOs americanos, que eram aqueles instrumentos que estouraram na bolha de 2008, eles eram equivalentes aos ETFs hoje. Ele afirmou basicamente que tanto os ETFs quanto esses CDOs seriam instrumentos que não estariam precificando bem os ativos no mercado e portanto poderiam estar gerando uma bolha aí. Ele disse basicamente que o dinheiro massivo, o capital massivo que está entrando nos fundos de índice está distorcendo o preço dos ativos de ações e de renda fixa da mesma forma que os CDOs fizeram em 2008. Primeira coisa, ele alega então que há essa distorção de preços que os ETFs produzem no mercado por ter muito dinheiro entrando apenas de forma passiva e inflando os preços dos ativos. Primeira coisa, a gente tem que entender o que era um CDO lá em 2008. Basicamente, quando havia hipotecas de casas, ou seja, pessoas faziam financiamentos imobiliários, esses financiamentos tinham diversos perfis de risco, porque se pessoas diferentes faziam hipotecas diferentes, algumas pessoas tinham menos capacidade de pagamento e portanto elas tinham maior risco daquela dívida que havia sido criada. Essa dívida, essa promessa de pagamento que as pessoas diziam que iriam sim pagar as suas hipotecas, pagar sim a prestação das suas casas, essa dívida era vendida para investidores. Na realidade é como se investidores estivessem na prática emprestando dinheiro para as pessoas. Como que isso era feito? Essas dívidas todas em diversos graus de risco eram unidas e eram vendidas para um investidor que comprava este pacote de diversos graus de risco, certo? Acontece que como havia muita demanda por esse tipo de investimento, acabaram se criando muitas dívidas que não havia capacidade de pagamento. Portanto, houve uma quebra do pagamento dos CDOs e consequentemente uma quebra geral do mercado. Um ETF é diferente. Nesse exemplo aqui, eu estou dando o exemplo do ITOT, que é um ETF da iShares que investe em todo o mercado americano e você vê que ele dá pesos proporcionais ao tamanho. O que isso quer dizer? Quer dizer que em empresas maiores ele compra mais. Por exemplo, a gente vê que o primeiro item aqui é a Microsoft. Como é a maior empresa americana, portanto ele investe 4,81% do patrimônio do fundo nesta ação. Então, o que acontece? Se o valor da ação sobe, o ETF compra mais. Então, o argumento seria que o ETF poderia estar aumentando, inflando o preço porque ele estaria comprando bastante coisa desta ação apenas pelo fato de estar seguindo o mercado. E agora eu vou explicar para você por que o ETF não influencia tanto assim no preço. Na realidade, não é uma bolha, conforme se diz. Então, a pergunta que a gente vai responder é será que um maior investimento em ETFs e em fundos passivos gera distorção nos preços? A questão é, a gente tem que ver quanto que se investe em ETFs de fato e será que este investimento que é feito, será que ele é capaz de alterar os preços? Primeira coisa, quanto se investe em ETFs? De fato, aqui nos últimos 12, 15 anos, aumentou muito a quantidade de dinheiro saindo de fundos ativos e migrando para fundos passivos. Obviamente, porque os fundos passivos têm um melhor retorno no longo prazo por terem taxas bem inferiores. Além disso, enfim, não tem diversos viés cognitivos e emocionais, portanto, tendem a render mais do que fundos ativos com gestão ativa. Mas isso não impede que hoje ainda, em 2020, a quantidade de dinheiro investida em ETFs ainda seja pequena. Apesar de estar saindo muito dinheiro aqui dos mutual funds, ou seja, dos fundos que tendem a ser mais ativos e migrando para ETFs, os ETFs ainda representam apenas 6% do mercado como um todo, o que é bem pouco. A maioria do mercado ainda é composta por pessoas que têm ações diretamente, aqui households, e também, por exemplo, investidores internacionais e fundos de pensão de governos, etc. Então, tem uma parcela significativa, a grande maioria, 94%, que não pertence aos ETFs. Então, é difícil supor que eles estariam influenciando tanto o preço assim. Além disso, a gente tem que ver que os preços, eles são determinados por quem negocia, não necessariamente por quem possui o ativo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha, por exemplo, um book de ofertas, nesse caso aqui, eu peguei o exemplo da Petrobras, é basicamente ali o pregão online da Bolsa, é um leilão em que as pessoas oferecem preços e elas demandam por preços mais baixos para comprar ações. Você vê que o preço que é determinado, ele é apenas a última negociação. Então, duas pessoas que chegam em um acordo, por exemplo, aqui, tem pessoas que querem comprar por R$ 20,00 cada ação, e tem pessoas que querem vender por R$ 20,08. Se duas pessoas decidirem comprar aqui, fazerem uma negociação por R$ 20,05, o preço será fechado. E você vê que apenas duas pessoas podem alterar o preço da Petrobras. E, consequentemente, essas duas pessoas, elas são uma parcela muito pequena do total da Petrobras, e, apesar disso, elas conseguiram movimentar o mercado. Então, quem, de fato, determina o preço são os investidores ativos, porque eles é que negociam. São as pessoas que negociam que determinam o preço da empresa. Não são todas aquelas milhares de pessoas ou milhões de pessoas que são proprietárias. Se as pessoas proprietárias não negociarem, elas não vão determinar o preço dos ativos. Então, aqui você vê, por exemplo, que os ativos sob custódia, que em inglês a gente chama de Asset Under Management, a gente vê que, apesar de poder ser uma parte relevante do total do capital, apenas as poucas pessoas que negociam, de fato, é que determinam o preço do ativo. Então, assim, você vê que os investidores ativos, eles acabam reduzindo a ineficiência do mercado. Por quê? Porque eles é que vão encontrar as distorções de preço e de valor, e, consequentemente, eles vão atuar sobre isso, reduzindo essa discrepância e aumentando a eficiência, reduzindo a ineficiência. Nesse sentido, tem um paper bem interessante feito agora em abril de 2019 e que mostrou o quê? Que os fundos passivos, os fundos em geral, que não têm essa atividade toda sobre o mercado, que apenas replicam o mercado, estes fundos tendem a aumentar a quantidade de ações disponíveis no mercado para fazer o que a gente chama de Short, ou seja, alguém pode querer alugar as suas ações e vender no mercado. Então, esta atuação é uma atuação ativa que faz com que existam mais investidores ativos no mercado. Isso barateia o custo de fazer Short, barateia o custo de uma pessoa dar a sua opinião. Por quê? Porque o preço de uma ação nada mais é do que a opinião daqueles investidores ativos. Portanto, fundos passivos, fundos que permitem uma maior quantidade de ações livres no mercado para fazer Short e que emprestam as ações para investidores ativos fazerem Short, estas pessoas estão permitindo que mais investidores ativos possam agir de uma maneira mais barata. Portanto, eles conseguem aumentar a eficiência do mercado, porque baixam o custo de um investidor ativo entrar e fazer Short. Então, quando a gente pergunta será que o total investido será que altera os preços? Primeira coisa, não. No caso, ETFs, eles reduzem o custo de negociação de investidores ativos, eles reduzem a ineficiência e eles acabam afastando os piores gestores ativos. Então, como é que isso se dá? Eles permitem maior quantidade de ações disponíveis para aluguel, reduzem o custo de negociação de investidores ativos, portanto, eles reduzem a ineficiência do mercado e, consequentemente, acabam afastando aqueles investidores ativos que não são muito bons, aqueles investidores ativos que não conseguem encontrar facilmente essas discrepâncias e, portanto, ficam os investidores que fazem as melhores análises e, consequentemente, conseguem se manter no mercado apesar dessa redução das anomalias. E a gente observa que, conforme esse estudo aqui da Vanguard de janeiro de 2008, os fundos de índice, ou seja, os fundos passivos, eles apenas representavam 5% do total de negociação do mercado. Então, apesar deles possuírem uma parcela do mercado relevante, eles acabam negociando muito pouco, certo? Por quê? Porque quando a gente observa como que isso acontece, a gente vê que um ETF, no caso, um fundo passivo, ele possui a maioria da sua negociação feita no que a gente chama de mercado secundário. Como assim, Otávio? Basicamente, cotistas atuais do fundo podem vender as suas cotas para novas pessoas que querem fazer parte do fundo. Neste ponto, o ETF, propriamente dito, ele não negocia com o mercado, ele não compra e vende ações. Então, ele não está inflando ou desinflando o preço das ações no mercado. Então, assim, apenas se uma quantidade bem maior de investidores quiser entrar, é que, de fato, ele vai ter que ir para o mercado, para o mercado primário, que a gente chama comprar ações e, consequentemente, permitir que essas pessoas entrem no fundo. Mas, quando a gente observa, conforme o estudo da Vanguard que eu mostrei, a relação entre as negociações do mercado primário e secundário, a gente vê que, na realidade, 94% de todas as negociações envolvendo ETFs se dão no mercado secundário. Portanto, se dão no mercado de apenas cotistas trocando cotas entre si. Os ETFs não estão, neste ponto, agindo diretamente sobre o preço das ações, porque apenas se negociam cotas do ETF, não se negociam ações diretamente com as empresas, não se criam nem se destroem cotas do ETF em 94% das vezes, porque 94% das negociações envolvendo ETFs são do mercado secundário. Então, assim, isso é muito importante de perceber que os ETFs não têm tanta atividade sobre o mercado de ações diretamente. Além disso, você poderia me perguntar outra crítica que foi feita também pelo Michael Burry no artigo que ele mostrou é a questão das ações de baixa liquidez. Empresas muito pequenas, empresas com menor liquidez, poderiam ser, sim, influenciadas por ETFs. E é por isso que existem três formas de ETFs replicarem o mercado. A primeira delas é a forma física direta. Então, um fundo, um ETF, ele compra todas as ações de um índice. A segunda forma é o que eles chamam de sampling. É basicamente o fundo comprar várias ações, mas não todas as ações do índice porque muitas vezes, obviamente, isso serve para ações que são menos líquidas. Um fundo gigante não teria como comprar todas as ações de uma pequena empresa que isso, de fato, poderia distorcer os preços dessa empresa. E, portanto, para ativos ilíquidos ou menos líquidos, a gente chama de sampling, ou seja, a estratégia de amostragem. E, por fim, existe a estratégia de ETFs sintéticos, que basicamente usam contratos futuros para ter uma réplica do mercado em geral. Mas isso aqui a gente não vai analisar. Eu vou analisar apenas essa questão de amostragem e dar um exemplo para você como que isso pode funcionar. Mostrando para você na tela aqui o quê? Eu estou mostrando quatro ETFs que investem todos no mercado americano e você pode ver como eles tiveram uma performance muito parecida nos últimos 12 anos. Então, eles tiveram aqui uma rentabilidade de 200%, 206, 213 e 213 também. Quais são esses ETFs? Basicamente, primeiro é o XLG que investe nas 50 maiores empresas americanas, depois no MGC que investe nas 300 maiores, depois no SPY que investe nas 500 maiores e depois o VTI que investe em todas as empresas americanas, no caso, mais de 3.400 empresas. Você vê que apenas investindo nas maiores, na maioria das vezes, gera retornos equivalentes a você investir em empresas menores também. Eu não estou falando para você só investir em empresas grandes, eu estou dizendo que é totalmente possível sim um ETF investir em uma estratégia que englobaria todas as ações não investindo em todas as ações, mas apenas investindo por amostragem em alguns tipos, algumas categorias de ações que tendem a performar em linha com a média do mercado em geral ou com alguma categoria que se busca. Então, aqui você vê claramente que fundos que investem em apenas 50 empresas tiveram praticamente o mesmo resultado e o mesmo desempenho ao longo do tempo que fundos que investem em 3.400 empresas. Então, você vê que é totalmente possível ETFs terem estratégias de amostragem. E é isso que ETFs fazem, que fundos passivos fazem para resolver o problema do investimento em ações menos líquidas, ações feitas especialmente para, enfim, mercados emergentes ou mercados em que tem empresas muito pequenas e menos líquidas. Então, fazendo um resumo aqui, o que a gente observa? A gente observa que fundos passivos ainda negociam pouco no mercado, portanto, não interferem muito nos preços, reduzem o custo de investidores ativos, portanto, permitem que investidores ativos atuem com maior ênfase no mercado, reduzindo mais a ineficiência. Então, isso faz com que não haja bolha de ETFs. Na realidade, eles contribuem para o contrário, eles contribuem para uma melhor precificação dos ativos em relação ao seu valor e, portanto, eles conseguem aumentar a eficiência do mercado. Então, os argumentos do Michael Burry simplesmente não procedem. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!